Salve seus malucos doidos, moço suçada, das manquitola, moto manquitola, e a manquitola tá voltando hein, verdade né, não, essa daqui é a xodó do canal né, não viu, é essa daí é boa, essa é a xodó do canal, que moto que é essa, então fala pra galera aí, moto do Rick galera, a fanzinha, que nem pintou de branco, pintou de branco, pintou preto, ganhou, ela ganhou duas arrancadas, quebrou no dinamômetro lá em ourinhos, ó, essa moto é história, essa moto é história, vai pintar tudo ela galera, o quadro, o kit já tá pronto, podem mostrar o kit ali dela, e a gente foi patrocinado aí pela GRS Skape galera, que a gente vai falar mais um pouco sobre isso, mandar um salve aí, um abraço pro nosso amigo Ganso, por ter fechado um negócio com nós aí, e a gente vai virar, já viramos revendedor né, hoje a gente somos aí, o revendedor oficial da GRS Skape, aí galera, só que ainda não tem o link, a gente tá criando os links ali ainda, pra poder soltar o link pra vocês comprarem, certo, então é, já vai juntando dinheiro, já vai esperando virar a fatura do cartão aí, pra comprar o GRS, então, bora lá, vamos mostrar o GRS primeiro, depois a gente mostra o kit dela, e o GRS ele mandou pra mim pôr nela, na foto, isso, olha lá, olha lá, olha lá aqui ó, e aí galera, GRS Skape, né, eu vou mostrar ele aqui ó, olha o barulho aqui ó, o barulho aqui ó, o barulho aqui ó, o barulho aqui ó, opa, vai ficar da hora o azul com o vermelho aqui não? Da hora o azul da hora hein? Da hora bonito esse azul, mano, tá me mentindo em filéu desse carro, olha aqui, bocona oito? Por dentro da boca do bagulho ó, 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 uma boa coisinha na cabeça, ó, vou mostrar pra vocês aí, opa, parece que sou meu irmão de buraco, galera, peraí, parece que sou meu irmão de buraco, mano, ah, ele ainda vai pôr no protótipo, a gente não ligou o protótipo com ele ainda, é verdade, né, foi no protótipo, é porque o protótipo a gente tava usando com sonda, tá ligado? Ah, moleque, ó, top né, galera, top né, mano, top né, mano, ó, o governante, aí galera, ó, então esse é o GNS que, esse é o GNS que vai na fã, então a gente vai vender, vai começar a soltar os links aí, é assim que a gente soltar os links aí pra revenda, a gente vai, eu vou entrar em contato aí, vou fazer o vídeo mostrando e vai camiseta de brinde, vai camiseta de brinde nas compras do GNS, vai começar o GNS, vai começar o GNS, vou guardar, põe isso aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ali mostrar o kit da FAN, já mostra o protótipo aí nosso, quer dizer, o motor da FAN, na verdade, o protótipo é o kit da nossa FAN, ah, ele lembra, eu montei o motor da FAN 70mm, o motor tá até ali em cima ali, olha o motor ali em cima, olha aí, sua moto tá dormindo? tá dormindo, é, apareceu um vazamentinho ali na tampa da embreagem ali, e a gente tá tirando aí, e detalhe, essa moto aqui, ela está quase vendida, tá praticamente vendida essa moto aqui, vai vim embora, então no lugar dela vai vir uma moto, uma moto grande, tá, mil cilindrada, então, deixa nos comentários aqui, qual é a moto de mil cilindrada que vocês querem ver no canal aqui, eu não comprei, deixa lá nos comentários lá, mas é uma moto mil naked, não é moto carenada, eu não vou pegar moto carenada, e não vou pegar moto abaixo de mil cilindrada, então vai ser de mil pra cima, então, deixa nos comentários aqui que moto mil vocês querem ver no lugar da FAN 300 pro canal, essa FAN 300 tá indo embora, e a gente vai ficar com a FAN agora aí pros rolê de água, vamos ali mostrar o protótipo. Olha o protótipo galera. Olha aqui o motor aqui ó, a gente tá com uma acelera aqui na cidade, com um amigo nosso aqui, que é um protótipo também, ganhou essa carinagem da FAN 300, e colocou o tanque, é o tanque velho da minha FAN, mas aqui é uma rabeta da moto do Pina injetada, a carinagem da FAN 300, mostra aí Pina, os mínimos da salha aqui né? Bonito né Pina? Da hora né? Da hora? Salta aqui o nosso protótipo, a gente vai baixar mais um pouco aqui, porque ficou muito alto, o piloto aqui tá ficando pra cima da bolha. Center Colos. Foi o nosso patrocinador, ele patrocinou a tinta aí pra pintar. A tinta é ó. Foi pintado aqui, só tá sujo mesmo galera. Agora vamos pro kit da FAN. Tudo reformado Pina ó. Ah já coi, já pintou já não. Aqui ó ó, nossa tafala peral da foto. Ó que bonito hein mano. Tafala peral. Ó, nossa cabe na minha. Cabe na minha. Cabe na minha. Cabe na minha. Que bonito mano, sério. Ó o tanque da FAN. Quem que você mandou pintar então? Mandei pintar lá no que tá fazendo aqui eles ó. Ó. Que bonito. Tanque da FAN. Tem que ter uma bola, ó. Tem que ter ó, uma situação de moto. Ó. Que caralho. Que caralho. Que caralho. Que cabelhão. Fé do Rio que gosta de ó. Minteralzinha. Ó. Rabeto de Pinão ó. Ó. Fica do bagulho. Zero em galho. Topinho ó. Rabeto. Ó. Ó. Ah, mas eu acho que eu vou pintar de preto mano. Vai ficar zera. É, mas é da hora que tá zera. Tem para a lama. Achei ficou muito escuro esse vermelho aqui Pô, ficou meio escuro Mas já não esquiva antes de vir, tá? Ó o outro lado da rabeta aqui Vou ter que passar uma cera ali Zera hein galera Pega pau no kit do bagulho aí Filé hein galera A tampa você comprou zero, Ricão, original? Zero, original Honda, lá na Honda Busquei lá na Honda Filé do boi, né? Nossa, tu manda pintar a mão E o protótipo Quem mostrou o protótipo aí deixa o like também Deixa os comentários que vocês acham esse protótipo aqui O motor dele A gente não definiu ainda o que a gente vai montar aqui pra ele Porque a gente na verdade tem um monte de motor aqui Tem motor Tem motor 4mm, tem motor 70mm, tem motor 79mm Tem motor 84mm, então a gente tem em tudo Então a gente vai montar É... O Duarte tem que montar o motor aqui na categoria que for acelerar No caso for acelerar 79mm A gente poderia ter que montar, mas se for pra arrancada força livre A gente monta o que a gente quiser, né? Esse daqui ó, vamos falar pra vocês, é o kit da FAM mesmo, da minha moto lá Ficou top Vamos lá falar mais um pouco, mostrar um pouco da FAM Aquele motor é o motor da minha moto, da FAM Que a moto tava um 70mm lá E a 70mm a gente jogou aqui Que a gente foi acelerar A gente foi acelerar lá no Golden Só que não teve acelerar porque a Moto Scara derreteu lá Colocustão E CB300, como eu falei A gente estamos aqui tirando um vazamentinho Prestei um vazamentinho aqui na tampa, galera E a gente tá eliminando esse vazamentinho aqui É... Ela vai embora desse jeito aqui, ó Vai embora pro Dory Acho que tá bonita, né, galera? Vai embora a caminharada preparada Cafu controle Vai desse jeito E comprei três pneus Esse pneu, né, galera? O Godinho vai fazer um pneu 120 Olha os pneus 120, ó Ó O que é o pneu 120, tá vendo? Boi Boi show Ó Diablo Super corça, filho É que vai ser uma super corça, filho Que vai ser enjoado Essa bisa aqui Então TRS Logo, logo vai ter o link A gente tá preparando os links ainda Porque vai ter vários modelos de moto, né Então Vai camisa tá com brinde BRRS E vamos limpar a fã Vamos limpar o que tá ficando Fã 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 do fã Ah, e eu... Você me parei, ó Tem a moto... O neguinho Ele tava perguntando Seu twist O nego vendeu a twist O nego vendeu a twist Olha lá Ele tá montando a CB300 lá Vamos lá Mostrar a CB300 lá A gente vai fazer o vídeo dela Pistão 85, pino de 2 Pode mostrar lá? Pode mostrar Pistão 85, pino de 2 Pode mostrar um monstro Vai dar umas 300 E lá vai cacetar 360 380 360 Ótima coisa CB300 Vai vir Filé do boi Que pena que A minha vai embora Então Não vai dar pra tirar um peguinho Porque a minha ia dar trabalho A minha ia dar trabalho Fã Fio, filho da puta Já roubou meu adesivo já Ele roubou mesmo, cara Fio, da hora mesmo O Guilherme mandou o adesivo pra mim colar na moto O cara roubou tudo no adesivo Como que eu vou fazer o adesivo na fã agora, mano? Foda, hein? Tá foda, hein? E aí, gente? Sem nada É, galera, retífico, ó A gente fica saindo aqui, ó Saindo aí, ó O pai do Rick que faz, galera Igualzinho os dois, hein, ó Ó Pra passar um pouquinho de lixo Vou colar, cara Esse pouquinho de lixo Que a gente vai deixar, ó Fiado Fiado Hum, de folga Hum, de folga É, tem outra canelagem, tem outra canelagem aqui Sobrou, mas tem uma canelagem R3 aqui, ó Pra montar a sua moto, canelagem R3, Pina Então, uma fã aqui Ah, mas tá E o zaino dela tá Um aro eu já montei Daquele piquinho, ó É, o aro piquinho Olha aí que pneu tailandês Cadê, galera, babiu vocês aí, mano É pequeno demais, mano Falta pintar um cubo aqui, aí, ó Ó, o traseiro tá montado Olha aqui Que da hora Olha o tamanho, galera, desse negócio Mano, é fininha A pneu tá irlandês, mano É esse mesmo, babiu Mano, a fã fica louca Apentei os cubos originalzinhos Já tornei aqui, ó O cubo pra usar a coroa menorzinha Tipo, abaixo de 28 aí Dá pra usar a coroa aqui Até 25, dá pra pôr aqui, ó A roda traseira tá pronta Aqui é o ar dianteiro, ó Esse ar aqui, galera Tô usando um ar aqui A espessura dele, vamos ver Não mostra, mano Mas é daquela CGzinha antiga, tá ligado Da CGzinha antiga Olha o pneu Quem tem a vista ainda Eu postei foto no Instagram Então quem segue o Instagram Lá embaixo, lá tem o Instagram nosso Tem o meu e o do Pino aí embaixo Aí, galera, ó Segue eu lá E eu postei foto no Instagram Mas não fiz o vídeo Eu desmontei o motor dela Por quê? Porque queimou a... O cilindro A junto do cabeçote Queimou Então eu desmontei ali A gente vai montar de novo É... Se tiver algum acelero Eu vou tirar o motor de lá E jogar ali no... No protótipo Né? Mas você... Por enquanto eu vou estar usando o motor Pra as duas motos Pra fã E pro protótipo É só tirar e colocar um no outro Até eu montar dois motores aí Talvez dois pistões em 70 Na verdade eu queria montar na minha moto Eu queria montar uma horazinha Queria montar um 74 Ou um 79 Que é andar de motorzão É andar de motorzão da hora, né? Olha lá, fãzinho Só se matando ali Ah, mas tem dois paralamas ainda Olha lá Até sobrou no paralama Eu comprei outro Não, você tá muito devagar, né? GRS Auto giro Olha, galera Levinho Auto giro Revedor Da GRS Por enquanto não tem o link aqui Mas Logo, logo Que eu fazer o vídeo Que eu reitar os links Deixar tudo pronto Eu vou estar Trazendo pra vocês aí Então Já vai juntando dinheiro Vai pagando as faturas do cartão Vai economizando aí Pra comprar um GRS E vai ver a camiseta De brinde aí Vai ter todas as cores, viu? É camiseta Então quem quiser um GRS Luzão daquele Ó, vai pro Panafone Ó Luzão lá Vai ficar top, né? Passando Bonito, né, mano? Da hora, né, mano? E Deixa os comentários aqui É de que moto, né? Pra oficina aí Certo? Já tá com um pãozinho contemplado aí Só escolher a moto Só escolher a moto Beleza? Tchau, obrigado Até o próximo vídeo Falou